O Centro de Joinville está mais bonito. O Queires também virou uma mega loja toda novinha. Muito mais qualidade, mais conforto e aquela variedade Queires. O crediário é próprio e o atendimento nota 10. Entrega e montagem 100% grátis. Este é o Queires. Esta é Joinville. Fazendo cada vez mais e melhor para você. Escolha certo. Escolha aqueles.